Ô gaga, ô gaga, vamos com calma gaga, vamos com calma gaga, vamos com calma, eu tô pedindo calma, eu tô pedindo, ei calma gaga, por favor, por favor, é o seu vencigo? Oi pessoal, essa é a nota de repúdio que a equipe do Gabriel Santana colocou lá no Twitter junto com esses dois vídeos que vocês viram aí agora, bizarro né, não sei o que falta pra Globo já ter cortado essa situação, mas fica aí pra vocês tá lendo, boa noite. E aí 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 E aí